Ata ele, caralho Ae, Vinizinho, então, passa a muda assim Que eu vou ter que te atacar e cê nem leva pro emocional Porque nóis já espera que você não tenha aditivo Que seu nome é no diminutivo, quase igualzinho sua moral Então, cê toma cuidado, né, filho? Sem maldade, mano, quer postar no Instagram? Na primeira fase cê até se comenta na mob E aqui você nunca entrou e tá aí pagando de fã Não é pagando de fã Cê falou que eu não vou levar pro emocional Só que eu vou te bater no meu dito, tá ligado? Não é meu mano que você não encaixa no instrumental Na verdade tu tá, você tá ligado, filho? Como que eu faço aqui e você tá errado? Não é que eu levo para o emocional É que sua rima é triste e emociona o não Calma, 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 camarada Cê sabe que burrado cê vai ter que apanhar Cê falou que eu não encaixo no beat Mas eu sou sempre adaptado Eu sou sempre preparado e me encaixo em qualquer lugar Tchau, sabe como que funciona? E agora eu vou ter que explicar pra tu Por isso mesmo que eu sou um MC de batalha Que eu ganho na norte, na leste, na oeste Ganho também na sul Que folhinha que cê tem da sul, camarada Eu acho que você não tem Com certeza tudo eu vou rimando, camarada Sabe não é meu mano que você não manda bem Tipo, vou bater no link, achar no beat Camarada, como eu faço perante a disposição Pode falar que o Vini encante em qualquer beat Pode falar que o Vini é MC Camaleão Como cê pergunta que folhinha que o Prado tem Se eu tô ganhando tudo até a Bronx Pode perguntar lá, pesquisa no Instagram A fotinha que cê vai ver o Prado, campeão da Conk Faço tudo que funciona, faço rima truta Entre os corrimões E procura lá quem que nós bateu No terceiro, esse pó que é o meu house Na final, o carmões Não, calma que, calma que, calma que cê se fudeu Caralho, parceiro, ganhei a Conk Renanzin fortaleceu Camarada, mano, camarada Cê sabe que cê não ouça Tipo, Renanzin me carregou, caralho Uma folhinha que eu ganhei E também ganhei uma bolsa Tá ligado, maluco, caralho Olha o chip desse boi Tá metendo louco Quer falar que foi carregado Em batalha de dupla Quanto terceiro que cê foi? Tio, você tá chafando? Mano, tá ligado, filho Que o Prado é glorioso Tem que ter o peito Cê tem que botar a cara Se jogar no terceiro E bater nos famosos Quer batalha do santo? No terceiro round Você perde a linha Tipo, ganha a batalha do santo Esse daqui não é maloqueiro Ele só paga de santinha Tipo, vou bater no tudo da camarada Você tá ligado que você não manda o fim Ah, eu sou Pradão Eu tô cheio de prata Mas tá ligado que nível Você não tem pra tá aqui Barulho pra batalha Olha a gente quem começou Pra quem terminou Barulho mão pra cima Pra quem gostar acima de Prado Vinizinho Prado Vinizinho Prado 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Aê família Quando vocês não gostar da rima do MC Bate palminha pra ele Certo? Pra ele não ficar chateado Exato Ele não gostou da gente Pra ele não ficar chateado Vai ligar uma pele Vou ver que eu quero uns mentirês E nós corremos de polícia mesmo sem ser traficante Mas é quando escorrer Oitenta tiro é o que separa o militar de um militante A favela chora o quê? Oitenta tiro é o que separa o militar de um militante Mas oitenta tiro é o que deixa o menor viajante Tipo como vou batendo na sua puça ou seu otário Sinceramente truta cê não tem vocabulário É a diferença do militar e do militante Sabe que o padre gatilha Mas a diferença de quem milita na rua ou no Facebook A verdade é mentira Tio Tá ligado como que é verdade? Faço rima, tô de bike Descer na minha favela de magrela Você só milita quando cê quer like Não me empurro não, cê tá ligado? Cê foi eu no papo de milita Mas como que é milita se no rap você se limita? Tipo como? Vou batendo na sua puça com a mara da mano cê perde Com certeza você é boizão e na verdade cê fecha a culpa O chacal não tá aqui mas tem a referência Cê tá ligado, tá curto pra viu? É claro que nós tá esperto com a milita É bote da milita e bote da civil Tio Tá ligado? Como funciona aqui nessa parada? Cê não arruma nada que você é piada Vai ser só rajada que cê só pagaste quebrada É Bote da polícia e também bote da civil Sem maldade, rima boa desse cara aqui na batalha Civil? Tipo como? Vou batendo camarada, você tá ligado que cê não pegou Com certeza apanhou, você é um pouco Rima boa, cê no Brasil Camarada, você tá chapando, cê falou de civil Você vai perder Entre os dois comandos, você tá em São Paulo Mas aí cê vê Qual que é a fita xará? Isso que cê tá apanhando, então toma cuidado Moleque é treinado, vai ser pipocado, cê já tá apanhando Mike, calma que você tá travando Pato Cristal e você tá ligado Neto tá queimando, você tá chapando Na verdade esse cara falou Eu tenho rima boa no PC Mas ele na verdade gaguejou Eu tenho rima boa no PC Que bosta Sem maldade você tem que perder Você tem a rima boa dentro do seu PC Eu tô nas batalhas, rindo é o BC Tio, cê tá ligado? Calma, calma que eu tô te batendo Não tá nem vendo Pra do te atropelando Tô passando por cima e tô nem vendo Barulho pra batalha A gente quem começou, pra quem terminou Barulho, mão pra cima Pra quem gostou, acima de Vinizinho Aê Prado Vinizinho Prado Prado, próxima fase Mas faz muito barulho pro Vinizinho aí Que rimou demais, tá vendo? Boa Tá ainda o meu mano Riquelme E meu mano PH Eita